Notícias Interativa Notícias Interativa Informação o tempo todo Oferecimento Brasil Escolar A sua papelaria o ano inteiro Dr. Fabrício Pagan, delegado adjunto da delegacia de polícia de Água Boa Mais uma vez a procura pelo jovem Gleison prossegue por parte dos órgãos oficiais Dr. Fabrício, hoje corpo de bombeiros em Água Boa novamente As buscas nunca pararam Não Inácio, as buscas nunca pararam A investigação ela continua Estamos desde o início levantando informações que possam dar conta do paradeiro do desaparecido E hoje mais uma vez aqui estamos junto com o pessoal do corpo de bombeiros Que está aqui hoje na cidade nos apoiando Para continuarmos essas buscas Para ver se encontramos mais alguns elementos que possam indicar Qual foi o desfecho e o paradeiro do Gleison Na verdade a polícia e a própria família receberam informações Mas nenhuma delas tem a exatidão disso, né? Sim, nasceu algumas informações desencontradas Mas a polícia já tem a sua linha investigativa Já possui vários elementos informativos De que dão conta que possa ter havido algum homicídio por parte de criminosos É a linha de investigação que estamos seguindo Não descartando outras linhas também de investigação E mais uma vez estamos aqui para dar um respaldo também para a família e para a sociedade E dizer que estamos investigando todos os crimes aqui em água boa E que não tem nenhum crime mais importante do que o outro Acesse noticiasinterativa.com.br O seu portal de notícias do Vale do Araguaia Informação o tempo todo Oferecimento Brasil Escolar A sua papelaria o ano inteiro